Sr. Presidente, sim, mas antes de iniciar a minha intervenção, se me permite, e porque o meu nome foi aqui falado, eu queria só fazer um esclarecimento, eu não ameacei ninguém na anterior audição e o que eu queria dizer é que de facto saíram notícias, como a Sra. Deputada disse, e portanto as notícias são públicas, essas sim, são públicas, o relatório que eu saiba não é e reitero que nós não conhecemos o relatório e assim deve ser. Portanto, insinuações dessas agradecia que as retirasse porque de facto não foi o que se passou. Agora Sr. Presidente, muito obrigada e queria começar por cumprimentar a professora Ana Paula Martins Marinhas, o professor Tato Marinho e o sr. José Alexandre Abrantes, muito obrigada pela vossa presença, aos dois que eu já tenho a oportunidade de conhecer, é com o maior gosto que vos revejo, agora a professora Ana Paula Martins nas novas funções de Presidente do Conselho de Administração desse grande hospital e desejo-lhe o maior sucesso, porque o seu sucesso será também o nosso e de muitos portugueses que são utilizadores desse hospital. Portanto, desejo-vos o maior sucesso e êxito para as vossas funções e para o vosso trabalho, que sei que está a atravessar uma fase difícil de muito trabalho. Falamos agora da questão da demissão dos chefes da obstetrícia do Hospital de Santa Maria e também da exoneração, que pelo que eu já percebi da exoneração do professor Aires de Campos, pelo que eu já percebi, a exoneração foi decidida no quadro da atividade normal do Conselho de Administração. Mas eu gostava de saber por que razão, de forma mais detalhada, alteraram a direção do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. É que, como já foi aqui disse e eu quero repetir, é que foi afirmado aqui que se tratou de uma decisão política e, obviamente, nós somos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que sustenta o Governo, não perdemos o espírito crítico, mas, obviamente, o Governo não comenta decisões de gestão e, como é lógico, até reforça a importância dos serviços manterem toda a normalidade e tranquilidade do seu funcionamento. Obviamente que um Governo está interessado nisso mesmo. Portanto, há aqui insinuações que não colhem. Mas, Sra. Professora, nada melhor do que saber se existiu algum fundamento para esta acusação de que a exoneração tenha decorrido por questões políticas. Que fundamento é isto? O que é que se inventou agora? Porque, de facto, nós não vislumbramos. Outra questão se prende-se com as obras que vão fazer e eu gostava de saber, por quem está dentro do assunto, se, de facto, estas obras, que já sabemos que eram necessárias, se justificam o encerramento da maternidade atual. Que sabemos que ainda está em funcionamento, mas que a partir do dia 1 de agosto vai encerrar. Portanto, se justifica. E também, já agora, era se nos podia falar dessa nova maternidade para percebermos melhor a justificação das dificuldades que estão a viver. Foi-nos dito pelo ex-diretor que não tinha havido envolvimento da equipa na concepção da nova maternidade. Foi isto que se passou, efetivamente, é que as informações são tão contraditórias que, de facto, percebe-se que não está aqui a questão esclarecida. Também gostava de lhe questionar, e aproveitando a vossa presença, porquê que soubemos que foram transferidas sete mulheres para outros, para hospitais privados, que eu saiba, foi o que foi noticiado, e eu gostava de saber se conseguia clarificar por que razão resolveram, de facto, acionar temporariamente o mecanismo de usar as maternidades privadas. Sabemos que esse mecanismo não é usado sempre, tem requisitos, e, portanto, nós gostávamos de poder ver esclarecidas estas nossas dúvidas. Ainda outra questão para finalizar. Passa a valor, Sr. Presidente. O Bloco de Partos de Santa Maria irá encerrar para obras, a partir do 1 de agosto, como foi dito, durante um período de 9 a 12 meses, sendo concentradas as equipas de resposta no Hospital de São Francisco Xavier, que encerrava até há pouco tempo de forma rotativa aos fins de semana, mas que, pelo que eu percebi, a partir dessa altura vai funcionar ininterruptamente sete dias de semana, e, portanto, assegurando, sem períodos de contingência, portanto, vai assegurar, e temos essa garantia que vai assegurar até, pelo menos, 5 mil partos, se for caso disso, se houver necessidade disso. Portanto, e eu também só quero reiterar aquilo que a Sra. Professora disse, que, de facto, eu conheço a maternidade do São Francisco Xavier, ainda há um mês tive lá um neto e posso testemunhar que foi, de facto, em termos de equipa e, em termos de condições, a máxima segurança, a máxima humanização, os novos métodos adaptados para o parto e, portanto, foi com muito agrado que tive conhecimento dessa evolução no Hospital de São Francisco Xavier. Muito obrigada.